Beleza rapaziada, esse aqui é o Banjo, um design novo, um design moderno, beleza? Beleza? Lançamento, caixa de 8 aqui, só entrar no meu site para estar comprando lá em www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? O Banjo da Oliver aqui tem um novo design aqui, certo? Beleza? O braço dele aqui, aumentou a caixa agora de 8, beleza rapaziada? Som bonitão e esse Banjo aqui é o seguinte, já está vendido, mas tem o seu, se você não comprou, só entrar lá, comprar esse Banjo aqui e vai para o Adriano, beleza Adriano? Lá da cidade de José Bonifácio, beleza? Quero agradecer a você que está comprando aí, comprando meus vídeos aí, minhas apostilas, conforme combinado, seu Banjo, sua capa, jogo de corda e mais apostilas de cavaquinho, é isso aí, comprou na minha loja, tem tudo isso aqui de promoção, é só a gente estar negociando lá, beleza rapaziada? Um abraço, até a próxima!